O que foi isso? Meu Deus! O zumbi, gente! Sai daqui, desgraçado! Eu vou morrer! Vou ficar do meu lado e agachando assim, ó. Sabe, galera, quem tá falando é o Kaique? Eu tô morrendo. E bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é Minecraft, gente! Eu não sei se vocês já jogaram esse jogo ou se já jogaram. Acho que todo mundo já jogou Minecraft, né, gente? Gente, o Kaique não tá ganhando a roupa, gente. Eu não tô vendo a roupa da minha irmã, mas ela tá de roupa. Ai! Não me bate! Desgraçada! E nós estamos aqui jogando o modo survival, gente. Sobrevivência! E vai ser uma série aqui no canal que vai ser o quê? Minecraft, gente! Eu tô achando que isso aqui é Free Fire! Gente, eu vou ter que tirar desse modo, gente. Eu não sei jogar Minecraft mais. Eu e minha irmã era viciada. Agora nós não sabemos mais jogar, véi. Véi, eu tô brincando não. Então, gente, vamos começar aqui. A gente tem um mapa, né? Aqui é um mapa. Quando mais você vai andando, mais você vai explorando. E aqui temos o quê? Temos um baú de... Um baú de... Gente, eu não tô a acreditar. Caiu, já foi o que tu fez, véi. Gente, cadê o baú? Me devolva! Você roubou tudo que era meu. Você me roubou tudo, gente. Vamos começar aqui essa série, tá? Como é que faz pra abrir o detalhe? Vamos pegar a madeira. É lá nos três pontinhos do lado, né, Maria? Deixa você burra. Cala a boca, vai te mandar. Nossa, o jogo é muito pendoso. Ah, eu ganhei algumas coisas aqui, ó. Agora que eu vim ver. Ganhei um peixe e um machado, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Minecraft é o quê? É... Nossa, que legal. O que é isso? Como é que faz? Gente, eu tô passado com esse negócio. Como é que faz? Como é que faz o quê, menina? Eu tô tentando dropar as boas dessas coisas. Menina, pra dropar é você ficar apertando o item e ficar segurando. Aí ele vai dropar. Eu dropei! Dropou um baú. Venha logo pegar a madeira, mulher. Que nós temos que pegar a madeira, senão nós vamos morrer. Gente, o que é essa pedra aqui? Uma ovelha, gente. Vamos matar as ovelhas pra nós fazer camas. Cala a boca, ovelha. Você não vai ter espaço aqui na nossa série. Ah, tá. Tem que segurar aqui. Lembrando, gente, que depois que a gente for ficando mais evoluídos aqui no Minecraft, nós vamos ser o quê? Veganos, entendeu? Nós não vamos comer os animais, cuidado. É o que é os animais. Cala a boca. Cala a boca. É, gente, nós vamos ter que matar alguém. Eu sou assassina. Eu gosto de comer carne. É, ela gosta de comer língua de vaca e cor de boi. Bora, gente. Eu não gosto dessas bocas. Bora lá pegar muita madeira, né, gente? Pra nós construir a nossa casa, entendeu? Vamos explorar um pouco, Mariana? Já peguei muitas madeiras. Agora o que é que... Onde é que eu tô? Gente, tem um afogado. Ai! Eu quase caí no buraco, gente. Tem um afogado ali. Meu Deus. Uma muda de árvore. Eu vou pegar. Eu peguei uma X também. Uma árvore que a minha irmã deixou aqui. Gente, eu vou pegar essas turistas também pra nossa casa, tá? Que nós somos turiculturistas. Bancada, hein? Mulher, nós temos que agilizar. Ai, meu. Que foi isso que eu fiz? Como é que faz? Gente, o Minecraft tá doidinho. Ah, tá. Eu já aprendi como é que é. Já tô aprendendo. Aqui, Caio. Como é que abre o inventário? Eu não tô conseguindo abrir o meu inventário. Abrir. Abrir não. Como é que abre? Gente, como é que abre o inventário? Ó. Como é que tu abriu o inventário? Mulher, tu tá tentando botar a coxa em TV em cima de tu? É, não pode ser em cima de tu. Chega, me ajuda. Estou fazendo uma coisa. Cala a boca, Rubi. Eu tô gravando o vídeo. Eu não quero que você atrapalhe meu vídeo. Foi sim. Ela fez... O que é esse que tu tá segurando assim? O que é esse negócio assim, gente? Acho que eu tô flutuando. O Minecraft tá doido, gente. Não é meu, não. Deu nada. Eu comprei um inventário. Vem, nós tem que sair daqui. Vem, me siga. Mulher, sabe o que tu vai comprar? Um murro. Que eu vou... Ai, meu Deus, teu amor. Tem afogado aqui. Eu vou por esse lado aqui que deve ser mais seguro. O que já vai afogado? Afogado é um monstro que ele vive na água, entendeu? E já tá anoitecendo. E nós não temos recursos para sobreviver. Cadê meu morro? Morre, porco! Matei o porco. Bichinho. Eu quero que você me siga. Se você ficar perdido, você vai ter que usar o seu mapa. Eu sei que você não sabe o... Gente, pra aquele lado ali é uma floresta muito negra e escura. Cadê tu? Eu não gosto de ir lá. Oxê, eu pegue o seu mapa. Por que é que você tem o mapa? Antes eu dei, eu vou pegar o mapa. Deixa eu nadar, gente, aqui. Não sei o que eu falei. Entendi, não. A única coisa que eu entendi é que eu preciso sobreviver, entendeu? E eu tenho que sobreviver, porque em nome de Jesus... Menina, olha o mapa, menina. Eu, hein. Mas eu não sei onde é que tem o mapa. Gente, o que é isso? Eu matei a vaca e apareceu uma TNT aqui. Eu não tô entendendo nada do que o que o Senhor tá fazendo. É porque o teu é diferente. Eu matei uma vaca e apareceu uma TNT, gente. Tô certa. Achei uma cav... Ui, uma ravina! Uma ravina! Que lindo! Vai ser por aqui que nós vamos acampar, tá, galera? Vai ser por aqui que nós vamos acampar. Tem uma ravina bem ali na frente. Espera que eu tô chegando, eu tô olhando o mapa e correndo atrás de tudo. Tá, vamos fazer nossa... Vamos fazer nossa casa... Nossa casa não, né? Vamos fazer nosso abrigo de Deus por aqui. Ui, quase caindo... Ferro! Gostei, eu adoro ferro. Vamos lá, fazer assim, ó. Cavar uns buracos assim. Ih, meu Minecraft tá doido aí. Galera, o Minecraft da minha irmã é o original, meu é o pirata. O que é isso que tu botou aqui? Como é que vai pra mim ser assim? Tu que botou essas pedras aqui, foi? Cadê? Gente, o meu Minecraft tá doido. Como assim? Cadê? O Minecraft é diferente. Ai! Desculpa, ó. O que que tá diferente? O teu. De nada tu colocou um bloco, só que tu colocou um bloco diferente. Um buraco. Deixa eu ver, eu vou botar um bloco do teu lado e tu vou ver qual é o bloco que vai aparecer. Apareceu ou não? Meu Minecraft tá bugado, gente. Olha isso. O que 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 tá acontecendo, Brasil? Botei uma bomba, menina. Olha isso. Gente, o que 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 tá acontecendo? É porque o Minecraft não era original. Aí daí ele tá lerdo. Gente, o Minecraft falso tá dando efeito aqui, galera. Ai, eu caí na água. Gente, olha isso. Gente, o Minecraft falso tá dando o que falar, viu? Tá dando o que falar. O Minecraft falso tá como, ó. Mariana, bota um baú aí, Mariana. Cai! Cai! Oi, mulher, tu caiu na... A menina caiu na ravina, gente! Eu não acredito nisso que ela caiu na ravina. Ô, menina burra. Deixa eu ver onde é que ela tá, gente. Como é que corta a sua vela, hein? Ela tá ali, ó. Tô vendo pelo meu mapa do futuro. Como é que corta a sua vela? Vamos lá, gente. Tô nadando super rápido que eu sou uma sereia. Como é que corta a sua vela? Que corta, menina! Eu quero pegar... Tu não pode cortar com... É só você. Gente, o Minecraft falso, gente. Mariana, bota o baú aí no chão pra me dropar todos os índices que eu tenho no baú, vai. Eu espero que quando eu for abrir o baú, ele não exploda na minha cara. Gente, olha o baú que aqui é pra mim, gente. Eu não acredito nisso. Eu vou ter que dropar... Nossa, eu sabia que eu tô jogando, mas agora eu não sei mais, não sei nem como é. Eu vou ter que dropar minhas coisas tudo assim, ó. Parecendo um desgraçado. Porque o meu jogo não tá pegando. Eu pego. Guarda tudo no baú. Mas tu deu pra ter o baú aberto. O Minecraft falso, gente. Eu nem sei abrir o baú, como é que eu vou guardar? Como é deixar o baú aberto? Eu nem tô no baú. Deixa eu clicar pra ver se ele fecha. Eita, mulher, tá... A noite é a Renata. Eu quero acabar um buraco e ficar dentro do buraco. Cala a boca, deixa de rir. Mulher assim que vem e joga o Minecraft, Oxente. Não posso fazer nada. Vem, entra dentro do buraco. Pera, chegou a ver esse negócio aqui. Gente, deixa muito like pra essa saga continuar do Minecraft de todo mundo. E assim nós conseguimos. O 10 mil e o 9 tava... Cala a boca. É, gente. O que? Entra no buraco, mulher, e fecha a porta. Como é que eu entro? Caindo dentro, né? Me deu uma folha. O que foi isso? Meu Deus! Fomos invadidos. Um zumbi, gente. Sai daqui, desgraçado. Eu vou morrer. Você não faz. Só cai. Vou morrer. Gente, socorro. Gente, eu tenho poderes, ó. Quando eu clico nas coisas, elas... Me dá uma terra! Que terra, meu? Nem peguei terra. Terra! Poxa, eu botei... Vai tampar o buraco. Eu botei a tocha... Gente, olha o que que tá acontecendo aqui com o Minecraft de... Olha a minha tela, Mariana. Olha o poder da magia Winx. O que é que eu faço? Caio! Oi. Não. Ah! Mas sem querer. Tampa o buraco. Tampa o buraco. Eu até que eu peguei tudo aqui, né? Tampa o buraco. Meu Deus. Por isso que eu não tô conseguindo botar isso aqui. Porque Minecraft é falso, meu amor. É falso! É falso! Eu vou dar uma tapa. Não me agrida! Eu tô morrendo! Para! O fruto foi... Ele foi a minha porta. Gente, foi isso. Foi isso. Tristeza, gente. É! Tampa o buraco! Nós vamos ficando por aqui, gente. Porque não dá pra continuar com o Minecraft pirata. O da minha irmã é original. Ela pagou 20 dólares. E o meu eu baixei pela internet. Ainda é falso. Eu vou fazer tudo.